Eu gostaria que realmente as forças armadas desarmassem seus espíritos e pudesse fazer o que está se fazendo nessa mesa, como Castro Alves já disse, nem coro o livro de obrear com o sábio, nem coro o sábio de chamar o irmão. Felizmente, minha filha votou, é advogada, votou no Damus, aqui para presidente da Horda, do Rio de Janeiro. E ele vem caracterizando a sua trajetória no engajamento, na luta, na libertação do povo, dos direitos humanos, etc. Eu acho que a Comissão da Verdade está prestando um grande serviço, mas ela ainda poderia ser hegemonicamente mais avançada, porque nós percebemos que existem situações contraditórias dentro da própria Comissão da Verdade. Existem tendências que querem punir os torturadores, mesmo sinalizar e colocar. Existem tendências na Comissão da Verdade esquecer um pouco este fato. Eu acho que torturador é crime comum. Torturador é para ir para a cadeia mesmo. Já viu, alguma vez, as pessoas colocarem no tribunal de Nuremberg, aqueles que se colocaram contra Hitler? O então coronel de Gaulle, depois general de Gaulle, que comandou a resistência na França, dos maquis na França, ser condenado? Não, ele foi ser presidente da República Francesa, a nossa presidente também foi, participou da reação armada. Eu nunca participei da reação armada. Eu assumo a posição porque, historicamente, eu acho que precisa ser colocado com clareza que um militar pode ser comunista, sim. Se ele pode ser fascista de um lado, se ele pode ser ligado ao democratas do outro, à arena, eu pude militar, sim, na resistência, ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que essa história toda, não vou nem começar a dizer o que fizeram com os escravos, mercadoria no Brasil, é que o Brasil emerge no capitalismo mercantil. E o escravo era grande mercadoria de transição, de transação dentro do processo do capitalismo mercantil, escravocrata, autoritário. Quando o Sodré, viu, Paulo, você que estuda, o Sodré, fala lá resíduos feudais, porque o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, aquelas coisas, e criaram-se ranço do senhor da terra, não é? E que, até hoje, de certa forma, remanesce aí com os usineiros, com os grandes empresários agrários, não é? Colocar. Mas nem por eu ter militado junto à posição do velho partidão, dentro da linha, eu vou deixar de reconhecer heroicas as pessoas que se dedicaram à luta armada. São heróis do Brasil. Foram massacrados, foram espesinhados, foram torturados, e algumas, como eu vi um depoimento outro dia, seus filhos assistiram à sua tortura, seus filhos foram torturados. Isso tem que ser muito apurado, muito denunciado. O golpe, eu inverto um pouco a posição do Ivan, o golpe civil-militar de 1964, porque quem lê o Dreyfus, por exemplo, o livro do Dreyfus, vai verificar toda a articulação empresarial que já se colocava para desencadear o golpe de 1964. que é um golpe que vem construído lá, desde 1945, quando após algumas figuras se colocarem contra o Estado Novo, e vocês ainda examinam o período do Estado Novo, quando se colocavam contra o Estado Novo, mas vários desses que se colocavam contra o Estado Novo a nível externo foram promovidos a generais, como Eduardo Gomes, Juarez Távora, e tantos deles, Cordeiro de Paria, eles foram promovidos a generais. Quando Prestes sai da cadeia em 1945, Juarez e Eduardo Gomes se reúnem com Prestes na tentativa do Prestes apoiar o golpe contra Getúlio. E Prestes diz, qual é a forma que eu vou tirar o Getúlio? E olha que o embaixador americano, Berler, se não me engano, já estava conspirando com esses generais para a derrubada do Getúlio. E não pelo fato do Getúlio ter sido o ditador, até sangrento, com o Filinto Miller representando na polícia política o seu papel de massacrador. Mas, pelo simples fato que o Getúlio já sinalizava para algumas questões de ordem, de interesse nacional, nacionalista, a economia nacionalista. E o Prestes se nega. Qual é a forma de nós derrubarmos o Getúlio? Ele coloca. É só se houver um golpe. Quase que ele deixou na boca dos generais. E um golpe eu não quero. Vamos para a Constituinte. Mas não que o partido tenha apoiado a Constituinte com Getúlio meramente e passar por uma posição queremista. Porque o partido indica candidato próprio. Em 45 já. Indica e usa. E eu me lembro, com cinco anos de idade, que eu tinha um time médico e o Vumeirelles, que era do partidão, eu aos cinco anos de idade distribuindo panfletos de Edo Fioza na calçada em frente ao meu prédio. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava participando politicamente. Eu me lembro de eu ir indo receber as tropas chegadas da guerra. Quando eu recebi um tio meu que tinha ido à guerra, recebendo no porto as chegadas da guerra. Eu me lembro, eu fazendo parte daquelas filas de criança, as alas de criança, jogando pétalas de rosa quando a Nita Leocádia vinha do exílio do México acompanhado a sua tia. Ora, por tudo isso já vem toda uma trajetória de massacre. O mundo polariza-se. A partir do fim da guerra já vem muito nítida as posições alguns oficiais nacionalistas, alguns praças nacionalistas, alguns oficiais que já caminhavam foram para uma postura de direita nítida dentro da realidade brasileira. Em 1948, o general Cordeiro de Faria vai embeber-se das técnicas ideológicas dentro dos Estados Unidos e via a estrutura militar americana, a escola de guerra americana, ele vai criar a ESG no Brasil para capacitar generais e coronéis para as posições conservadoras. Isso a partir de 1948. Em 1949, essa escola já vai ser transformada num aparelho ideológico do Estado. Antes, preparando o quadro repressivo ideológico do Estado quando ela passa a capacitar lideranças civis. Lacerda tirou curso na ESG. Você sabe disso, não é, Ivan? Lacerda tirou curso. Vários políticos foram chamados a tirar curso na escola superior de guerra. E a massa de conhecimentos ideológicos transplantados na cabeça desses militares e civis já articulavam um processo golpista sistematizado. É a tentativa de 1945. É a tentativa em 1955 de não dar posse a Juscelino Kubitschek. É o golpe preventivo do lote que se faz para seguir os interesses do povo brasileiro. Prender mamedes, prender essas figuras golpistas golpistas que já se preparavam configurando um quadro antidemocrático. Vejam vocês, eles não aceitavam nem Juscelino Kubitschek, que é uma pessoa que proliferou as indústrias vinculadas, automóveis vinculadas ao capital estrangeiro. De uma questão hiper-rodoviária que foi o governo dele. A partir nós engole, entende tocar. É lançado o nome do lote para continuidade, figura difícil de ser entendida até por algumas pessoas de esquerda, como eu, no momento, que eu tinha um garoto de 19 anos, como esse general profundamente anticomunista, é apoiado pelo Partido Comunista naquela época. E o Jânio Quadros só fazendo o discurso de quem devia estar fazendo seria o lote. Bom, o Jânio vem dentro de um processo desse, aí eu já estava dentro, passada a preparatória de cadetes, eu já estava dentro da mão, mas eu já ingressei meio fichado na preparatória de cadetes. Ora, quando eu nasci em 1939, eu tinha dois tios presos, um civil e um militar, Ilvo Meirelles médico e Silo Meirelles que tinha participado do Levante em 35 em Recife. Eu tinha uma tia, tia Rosa, que ficou dois anos presa na sala 4, com Maria Werneck, com Olga Benário, com Beatriz Riff, que as mulheres também já estavam no processo de participação. Eu tinha um tio que foi lutar na Guerra Civil Espanhola, marido da Rosa Meirelles, que é o Carlos da Costa Leite. Então, esse DNA político já estava demarrado. Quando eu entrei para a mão, o Ivan Socrates que está aqui presente, me lembra que ao perguntarem dentro de um processo de triagem ideológica de Anamã. Qual é a sua religião? Eu, ou por ingenuidade, ou por convicção já tão petrificada, isso eu sou livre pensador. Já está amarrado aqui, você não pode ser livre pensador, porque o livre pensador é uma pessoa, é um perigo para as forças armadas. então, você ia coletando. Dentro das forças da Anamã, eu encontrei alguns colegas vocacionados para as lides e defesas dos interesses nacionais, como aqui o Ivan Soter de Oliveira, que por mais que ele tenha colocado Ivan Soter, ele era filho do coronel Fortuna, Câmara de Oliveira, que participou da Segunda Guerra Mundial como piloto da FAP, piloto de caça, e que foi perseguido várias e várias vezes, devia o Fortunato preso. Além do que, eu não sei se ele era o melhor piloto ou o melhor desenhista, quando ele desenha uma caricatura da mulher do Dutra, ela vai ele preso, porque a dona Santinha não poderia ser caricaturada. e olha lá, o Pinguele, o Ivan, eu, já devíamos estar sendo colocado uma marca do pênalti. Por coincidência, nós ficamos em física, o Ivan, eu, o Ivan e eu e alguns outros. Pinguele seria difícil, porque eu acho que o Pinguele sabia já mais física do que a banca toda. Como que um bolsato que inventou o selo físico, que ele inventou, fez desenvolver um processo lá, inventou um seno maior que um. Perguntando, mas professor, que seno maior que um é esse? Bom, isso é um seno físico. Então, essa era a realidade que se colocava. Aí eu saio da mão, já meio marcado, provavelmente. Vou servir na toca da onça. Eu tinha infantaria, não tinha oficiais capitães, nem primeiro do tenente, quando eu cheguei, tinha depois, não tinha, eu assumo a companhia de P3 pesado, função de capitão. E eu vou para o décimo batalhão de caçadores em Goiânia, um dos lugares transformado em câmara de tortura já em 1964, quando presidia o Brasil Castelo Branco, que não deveria ter passado de coronel, porque Lott disse ao Juscelino, Juscelino, presidente, não promova esse coronel a general. Ele foi promovido, chegou a Marechal na reserva de Pijão, mas chegou a Marechal. Mas já foi torturador, responsável por torturas, à medida em que ele nomeia, escolhido a dedo o coronel Danilo Darcy de Sada Cunha Mello, o chefe das torturas no décimo batalhão de caçadores. E eu via, isso demorou uns meses, quatro meses, sei lá, para mudar o comando. E eu sobrevivi enquanto o comando anterior permaneceu. Mudou o comando, ele assumiu o comando de manhã à tarde, me chamou e disse, olha, tenente, eu sei que você tem ideias socialistas e eu não quero servir com pessoas com ideias socialistas. E me mandou conversar com um general comandante em Brasília. E eu já fui dizendo assim para mim mesmo, se esse general gritar comigo, vai ser um rolo. Porque ele tinha um vozerio imenso e você o conhece, mas era um homem digno, impressionante. eu tive pelo menos a impressão de que ele era um homem digno, um general. O coronel era um torturador, realmente. Infelizmente, já está fechado na Comissão da Verdade, esse coronel da Mino de Sá da Cunha e tinha uns oficiais que fechavam com ele. O que me dedo durou, Fleury, filho do Fleury curado da preparatória, tenente, coronel, Fleury curado, Totó. chamavam-no de Totó porque ele usava um chapéuzinho redondo de aba curta e uma bengala, não sei, provavelmente, vendo alguma hipótese de filme já existente, Totó. E ele era filho do Totó, esse tenente Fleury, que era vinculado às estruturas udenistas de Goiás. Impressionante porque Goiás permitiu também tal avanço no esquema que botou esse coronel com o intuito de derrubar o governador Mauro Borges. Mauro Borges, por mais que tenha apoiado inicialmente o golpe, ele já estava também sacramentado porque junto com Leonel Brizola ele constituiu a cadeia da legalidade. Ele estava sacramentado contra os interesses econômicos porque ele tinha um projeto estatizante, criou a metade metade de Goiás. Ora, metade de Goiás bateu com os interesses do então senador José Hermílio de Moraes, dono absoluto dos estanhos de Goiás. Essas questões têm vínculos com a economia muito nítidos e o senhor José Hermílio de Moraes, PTB, se compunha com os caiados da UDN de Goiás. Porque os partidos, embora tivessem essa configuração nacional, eles eram partidos muito localizados com os interesses locais específicos. o PSB de Mauro Borges e de seu pai Pedro Ludovico era muito mais avançado do que o PTB em Goiás. Aliás, Pedro Ludovico deu guarida a pessoas que eram do partido. Ele permitiu, por exemplo, que Cristiano Cordeiro, que é um dos fundadores, dos novos fundadores do Partido Comunista, deu-se aula na Faculdade de Direito em Goiás. E ele era do PSB porque aquela estrutura do Getúlio, ele tinha também portas de escape. Como ele tinha, Gomes Montego, Dutra e o chefe de polícia, o Filito Miller, que estão denunciados já. se a Comissão da Verdade quiser. Eu já falei até com o Paulo. Está na Suástica no Brasil, estão lá denunciados já esses três componentes. Gomes Montego se embebeda dos chamados jovens turcos e fica aquela caracterização daquele Estado autoritário, transmite a Getúlio Vários. Bem, eu denunciando internamente com aquela postura, eu também tinha, porque as Forças Armadas têm questões de ordem de simbólico. Todos vocês verificaram que o doutor Damus chamou Bolívar Meirelles, mas eu guardei o Ivan Proença, porque além dele ser mais antigo do que eu, eu respeito enquanto pessoa. Talvez fosse um coronel mais antigo, eu dava-lhe uma cotovelada e derrubar, mas não, eu deixei, a minha posição estava aqui, eu transmiti para cá e dei a precedência dele ficar perto da coordenação da mesa. Então, são sintomas da formação militar. Então, eu prestei a continência de alguma das continências mais bonitas e enquadradas, com o pé junto, os pezinhos ali, talvez, em 45 graus, aquele tenente é o coronel. Pá, posição de sentido e depois fica em posição de descansar, porque o regulamento militar diz que o oficial é assim que faz. o sargento deve ficar, permanecer em posição de sentido, o soldado, as praças, chamadas praças de pré, mas o tenente vai ficar. E eu, disse, coronel, aí eu falo firme, porque a minha farda estava bem engomada, o sapato bem engaixado e bem limpa a fivela do cinto. São coisas importantes dentro da força amada. Viu, doutor Danone? O, aí eu presto e digo, coronel, está havendo tortura dentro do quartel. Provavelmente, o presidente da república não saiba. Ou seja, o presidente Castelo Branco, ele diz, sabe sim, tenente, você é que não sabe. Assim, ele se dirigiu pra mim. Bom, não demorou muito tempo, eu fui lá, tive esse contato com o general comandante e aquele vozerio do general Santa Rosa, que tinha comandado o corpo de bombeiro no Rio de Janeiro e que no período tenentista, quando esteve afastado, estudou medicina. Eu fui estudar ciências sociais, fui tirar mestrado na administração pública, doutorado em produção, pós-doutorado em história. Eu fui pra um caminho mais pro social. Mas naquele tempo deles, ou se eu ia ser engenheiro, ou ia ser médico, ou ia ser advogado. Não é? Não tinha esse negócio de professor de literatura, se preocupar com os aspectos de informação. Você aprende muito pela literatura? Eu fazia um trabalho recente, verifiquei que Machado de Assis diagnosticou pela percepção de literato. Dezoito anos antes do colégio de psiquiatras identificarem uma doença, está lá num dos contos de Machado de Assis, o anjo Rafael, se não me engano, é o nome. Ele diagnostica uma doença de uma filha que vive com um pai que se dizia um anjo. E a filha assimilou a ideia de que ela era filha do anjo. À medida que ela se casa e separa do pai, ela perde a sensibilidade de pensar que é filha de anjo e cai na real. Então, Machado de Assis observa isso e coloca num conto. Ora, José Saramago tem uma obra maravilhosa. ele tem um livro que é um verdadeiro diagnóstico da questão rural em Portugal. Olha, eu tinha um hábito de ler. Na Amã, eu li dois livros que foram fundamentais, vocês aí de história. Dois livros que foram fundamentais. Um livro de filosofia de Política já começou a estruturar um pouco a minha cabeça e A História do Socialismo das Lutas Sociais de Max Cebira. Eu fui reprovado em Física, mas eu estava estudando outras coisas que me interessavam mais saber. O semanário era uma publicação sistematicamente, entrava na Amã. Outro dia, eu conversando com o Ivan, eu lembro, era para fichar a gente que estava lá comprando o semanário. Eles abriam aqui para... quem deu o semanário é fulano, não é, não é, não é, não é? Não é, também é um crime você ser um intelectual dentro das Forças Armadas, porque a formação do militar e da fera, o macaquinho também, é o adestramento, e eles se honram muito por serem profundamente adestrados, como a onça, como o leão, como o macaquinho do circo, então, o adestramento militar. Olha, eu passei as mãos do Paulo um trabalho meu de tese e doutorado focado no servidor público do Estado, que observa as questões. Isso daqui existe todo um processo que vai ser mais radical no adestramento. Você tem o processo de aprendizagem como uma criança aprende, que dá choque elétrico, dá isso, dá essas coisas, normal, viu, Carolina? A minha sobrinha aí, quando nascer, vai passar por todo esse processo. É o processo de aprendizagem natural. Depois tem a educação, a educação, de certa forma, data vem aqui, viu, Ivan, você que é um professor, o limpo, etc., é um processo um pouco de ajustamento da pessoa à sociedade com os seus paradigmas. O treinamento é uma visão terrorista-fordista já profundamente criticada por Charles Chaplin em tempos modernos. E o adestramento é aquela coisa que o soldado faz o que o capitão manda, não pode pensar. e eu, como outros companheiros, defendemos que tem que se passar por uma revisão total desses currículos das escolas militares. E não só dos currículos, mas também saber quem vai dar aula desses conteúdos. Como eu fui aluno de Manuel Cavalcante Proença, dentro da AMAN, quem Proença trabalhava convosco. O pai desse, Manuel Cavalcante Proença, trabalhava o seguinte, ele sabia que o cadete já vinha, já sabia o que era objeto direto, indireto, essas coisas, que eu também, hoje eu escrevo, falo e também não sei sentir o que é isso. Está tão internalizado em você, fica. Ele trabalhava para fazer o cadete, aprender o exercício oral, o verbo. Fazer o que eu estou fazendo aqui, agora, o exercício oral do verbo. O escrito e ter uma visão crítica. Sem nunca ele dizer, estabelecer qual é a crítica que você vai efetivar. Mas só de você ter uma visão crítica já avança dentro do processo. Então, essa minha tese que eu passei em mãos do Paulo é um pouco para subsidiar os caminhos talvez dessa equipe que vai ter, provavelmente, da Comissão da Verdade de sugerir uma visão que eu coloco ali, crítica reflexiva, criativa e pegando a matriz de grande e político conscientizadora do processo de aprendizagem. O militar tem de saber que ele se enquadra, mas mesmo que seja para uma continência muito bem feita, dizer, coronel, o capitão, eu não vou cumprir esta ordem porque esta ordem é indigna, ela é contra o povo e o meu primeiro compromisso é com o povo e não é com o comando que eu estou sendo submetido. Eu não vou torturar porque isso é uma indignidade, mesmo que corrisco de ser catapultado da instituição para fora e vir se encontrar com um largo campo que é o campo do povo brasileiro. É isso que é um eixo fundamental. Vocês que estão na comissão da verdade, vocês que são assessores também, muito fundamental, é perceber que tem de se entrar nesses currículos, nesses programas, o que faz. Talvez tenha que ser até de pensar, quem sabe, Ivan, um cadete daquele ter cadeiras optativas que ele possa tirar dentro de um curso civil. Nem cora o livro de obrear com o sabre, nem cora o sabre de chamar o irmão. Então, tem de haver esse tipo de flexibilidade. Então, nós passamos por um período, eu já entreguei esse nome desse coronel Danilo que já está entregue com a minha amenda. Tinha um pé bem aqui, o dedo duro meu foi esse. Por quê? Fs tão burros esses coronéis, porque o Fleury tinha um F que vinha aqui embaixo, não é que ele tampou aqui. Eu sabia que aquele rabo de assinatura só podia ser do Fleury e era. Tenente Fleury, capitão Herbert. Eu, quando falei no Paulo Henrique Amorim, eu falei Hernani, errei, é o capitão Herbert, sargento Guido, sargento Garcia também. Serão pessoas, esses ostensivos ali. Depois eu saí de lá, porque eu saí logo em 64 e não sei muito o que aconteceu. Nós viemos e eu me apresentei no Rio, minha mãe morava no Rio, eu já tinha vindo não sei por sutileza ou sensibilidade dias antes do golpe eu tinha vindo ao Rio com viés de tratamento de saúde e tal coisa que Goiânia não tinha e o exército e a força mas tem coisas engraçadíssimas que não existe o hospital daqui você tem de ir onde tem o hospital a Garcia mesmo que isso saia mais caro mesmo que isso saia mais caro mas eu uma vez era oficial dia um soldado cortou o dedo lá coisa eles tentaram querer costurar o dedo do soldado eu botei no jipe e levei para o centro cirúrgico de Goiânia e mandei a conta mandei a conta não quero nem saber mas o cara não podia perder o dedo não podia perder o dedo o soldado que estava lá prestando seu serviço não podia perder o dedo e o médico disse olha se não tivesse vindo para aqui ele ia perder o dedo porque ele ia ficar com o dedo assim era que o cabo pseudo enfermeiro que esse título de enfermeiro é dado para qualquer um não é? enfermeiro nada é um auxiliar ali até mais ia costurar o dedo nem enfermeiro pode costurar que eu saiba tem que ser médico não é? e tinha de fazer um tipo de sutura de forma o cara não perder o dedo e realmente deu sorte eu nem era oficial o oficial mais antigo passei por cima do oficial o dia e levei essas coisas vão te marcando dentro do exército e quando houve o golpe desencadeia então estou chegando um pouco aqui porque o painel de fundo é muito importante eu não adianto chegar aqui e fazer isso isso em 1964 quando desencadeia o golpe vem um Neira Matos que é um até um foi um general intelectual mas de direita de convicções de direita foi aquele que cercou o congresso depois não é? foi aquele que cercou o congresso Neira Matos servia em Mato Grosso podia estar punido lá comandando um batalhão em Mato Grosso e nós em Goiânia aí ele sobe com as tropas aqui é que foi a minha condenação a fatal corte do meu pescoço se deu aqui o coronel reúne ainda o coronel do governo legalista de João Goulart reúne numa sala lá os oficiais eu era dos mais modernos eu era tenente não tinha a capacidade de ver o muro do outro lado ainda eu não era um capitão antigo eu não era um major eu era um tenente que eu tinha saído da mãe em 62 dezembro de 62 me apresentei ao quartel em março de 63 nesse período curto deu para eu ganhar uma medalha de pacificador porque eu fui transplantado mecanicamente pela tropa por um levante de praças causado por um levante de praças em Brasília do qual as praças do exército não tomaram parte foram de marinheiros de marinha e de aeronáutica de lá eu saí como segundo tenente com a medalha do pacificador pelos autosserviços prestados às forças armadas medalha a qual eu não cheguei a receber porque depois veio o golpe de generais e eu fui formatado aí sim fui formatado para saber que nós tínhamos que defender a ordem constitucional como é que eu ia apoiar se eu não apoiar o levante das praças da marinha e da aeronáutica eu também não apoiei o levante subversivo como coloca-se o próprio Mourão Filho dizendo que até o 31 de março subversivo eram eles da depoimento Mourão Filho a inabilidade na questão das praças também na condição do governo leva a passagem de generais dignos por exemplo Perico Constant de Vila Água na questão da constituição é um general digno até então mas motivado para aquela visão da hierarquia e tal ele apoia preliminarmente o golpe ele que tinha sido levantado a sua grande unidade militar que ele era general junto a Machado Lopes em 61 não é? a traição de generais como Cru e outras também são muito sabidas na história mas o Peri e o Peri é indicado para ir para o Supremo Tribunal Militar e lá ele começa a julgar como um juiz decente tem de fazer ele julga corretamente ao pé da lei o que que fazem com o velho general hoje seria até mais novo do que eu mais velho que ele tem eles tiram e fazem ficar reformam ele no posto de general de exército sem ter esses agregados de promoções por leis etc ele vai como general de exército para casa porque ele tomou a posição correta me parece que e aí cabem aos pesquisadores que o próprio Olímpio Moral Filho deu julgou corretamente em certos momentos vai se buscar porque existem limites de contradição Moral Filho é o homem do plano Coen que prepara o golpe de 37 entra nesse processo e acaba vingando e ele mesmo se auto apelidou eu sou uma vaca fardada Olímpio Moral Filho tem charmes assim de colocação né e aí eu venho saio de lá venho para o Rio de Janeiro eu fui mecanicamente eu fui preso que não tinha grandes influências eu já estava meio cooptado quando eu vim para aqui e assisti o começo da central eu já estava meio cooptado pelo partidão mas eu nunca pertenci ao partidão eu assinei ficha do partidão quem é que assinou ninguém assinava o partidão nem existia eu era sem ser porque o partidão não existia era a minha identidade ideológica que já se colocava e eu assumo a minha posição porque se eu acho Jarbas Passarinho Coronel Jarbas Passarinho pode ser o que ele quer ser eu até emblematicamente coloco que eu posso ser comunista porque eu assumo a posição porque não existe nada mais democrático do que a proposta de Karl Marx porque é uma democracia econômica não é uma democracia apenas política é porque é uma democracia que prevê suprir as necessidades de todas as pessoas no mundo sabe o que é isso? as pessoas pode ser utópico mas não é pedófilo não come criancinha quem come criancinha que eu sei alguns bispos aí andaram envolvidos e alguns pastores e até alguns médicos e alguns militares também e que não eram comunistas quem torturou quem usufruiu de mulheres presas não foram os comunistas quem deu choque elétrico quem torturou bicos de seis vaginas e outros ingressos dentro da estrutura do corpo humano não foram os comunistas os comunistas sempre buscaram trabalhar na defesa da legalidade e da ordem constituída a partir de um certo tempo mas 1935 marcou o discurso ideológico e mentiroso dentro das forças armadas de que aqui na praia vermelha foram mortos dormindo ninguém estava dormindo porque quem é militar sabe que estava tudo em prontidão rigorosa quando já tinha arrebentado o natal recife e o rio de janeiro já estava mais do que previsto queria estourar dentro do rio de janeiro um movimento até mais amplo do que o localizado no terceiro regimento de infantaria na praia vermelha e aí eu comecei a trabalhar articulado existiu já um núcleo militar é coisa fácil de se organizar porque ele já mente dele já naturalmente organizado então nós lançamos o primeiro grupamento aqui um núcleo de apoio aos militares atingidos pelos atos institucionais buscando advogados para fazer indefesa buscando recursos financeiros para a manutenção de alguns companheiros mais precários buscando dar algum apoio e eu ressalvo a figura eu fui fazer parte da comissão de apoio jurídico eu por indicação do coronel Kardec Lênin figura ímpar também dentro da luta nacionalista e também já que perante Silvio Tender ele já assumiu a posição de ter militado no partido comunista o coronel Kardec Lênin me indica para ser membro da comissão jurídica de apoio aos militares e nós vamos eu tenho de ressaltar a figura ímpar do advogado Raul Lins e Silva que era o contato mais frequente conosco a guisa de distribuição de apoio jurídico a esses militares que tinham sido atingidos então nós fomos tocando essas questões se eu fui torturado ou não eu pergunto deixo uma interrogação será que a tortura psicológica e a tortura física são tão separadas uma da outra eu nunca tive um choque elétrico no meu corpo não eu nunca fui para um pau de arara eu não vou inventar porque eu não fui agora é óbvio que quando você pega uma pessoa e corta a carreira aos 24 anos sem um processo estruturado eu não tive processo eu fui sumariamente demitido das coisas armadas não interessa vai para cá demitido demitido lá fui eu então será que meus filhos que foram impedidos de frequentar o clube militar durante anos a filhos a minha mulher que não podia ter a pensão no nome dela porque ela não era casada comigo em 1964 só foi poder a partir de 79 quando vem a primeira anistia e nós somos anistiados no ridículo da forma desta anistia esdrússula de 79 como é que nós somos anistiados ele é capitão volta como capitão eu era tenente segundo tenente volto segundo tenente a turma dele já era coronel e a minha turma já era major é como se a história tivesse sido congelada por 15 anos o que é isso? é uma forma indireta de tortura e você ficou 15 anos ganhando a mínguazinha os que eram casados lá uma pensãozinha eu tinha de dar para uma irmã essas coisas um advogado disse dinheiro dado errado é dinheiro perdido quem tinha de receber era você e entrou com tolar com a missão da justiça então você tem os impactos também de ordem econômica como o Ivan colocou com muita clareza aqui nós tínhamos todos que foram caçados por atos institucionais foram politicamente caçados durante 10 anos impedidos em concurso público durante 18 anos é óbvio que a visão estratégica do partidão já estava confusa desde 1828 quando existe o congresso o sexto congresso do partido aqui trazendo mecanicamente as teses do terceiro congresso internacional comunista para os países coloniais e semicoloniais e o Brasil que não era mais um país rural que era um país em fase de industrialização e depois de 30 desemboca o processo de industrialização contínua não não se sustentou as teses que vem desde 1828 e de certa forma essa implosão do reino partidão se justifica um pouco neste equívoco histórico não precisava se ir para a luta armada mas tinha-se de entender que a luta que o Brasil tinha que travar já na época de 64 seria uma busca de um país socialista e não uma democracia burguesa que já estava instalada e a ficção da burguesia nacional composta com a classe operária foi de água de barrela em 1964 quando o senhor Severo Gomes Ulisses Guimarães e outros o zineiro das Alagoas o minestral das Alagoas todos eles apoiaram o golpe de estado em 1964 e aqueles generais também que se dizia nacionalistas em grande parte em grande parte e que não tinha um foco futuro na luta pelo socialismo também acabaram de se comportar e ali nós estamos nessas questões agora a filha do torturador do Ustra se é que ele tem filha ele não deve conseguir encarar a filha dele se é que ele tem filha ela tem direito a pensão militar agora a filha do Ivan a minha filha não tem direito a pensão militar a não ser os que antes da compreensão ex-luxo do 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 congresso lá em em 2002 hoje e avalizada pelo Fernando Henrique antes pode ser tem as pessoas mas as nossas não porque nós estamos enquadrados no esdrúxulo estatuto do anistiado político como se militar anistiado não fosse militar que seja enquadrado no estatuto dos militares acaba eu quero saber se esse Gournier um dos primeiros ladrões de avião do Brasil que foi anistiado por Juscelino Kubitschek que os anistiou Jacarecã de Alagasta duas vezes se esse fascínio se a filha dele não tem intenção se ele não teve direito às promoções até o último posto das forças armadas que é a general de quatro estrelas não é coronel não é coronel de general de quatro estrelas isso tem que ser colocado pela comissão da verdade porque um padical dentro da estrutura militar só pode ser efetivado quando a própria estrutura militar for atingida nessas questões nessas questões remanescentes olha como eles encarariam o Ivan general de quatro estrelas ver o general de quatro estrelas e vir o Juárez general de quatro estrelas isso é um toque no fígado dele ele aceitou o Vinícius de Moraes sem embaixador muitos que também é pura escolha igual os um general não é? mas o general não o almirante senão o brigadeiro não pode ser porque eles pensam que o general é mais do que tudo dentro da estrutura quando na realidade um militar não é nada mais nada menos do que um servidor público fardado a serviço sob o comando da estrutura do poder político no caso eles têm que testar continência à nossa presidenta mesmo que ela contraditória a minha posição que não fui para as lutas armadas porque os vínculos que eu tinha com a esquerda que eu tinha não se funcionaram eu fui convidado duas vezes pelo grupo aí com a Polônia de Presena figura humana maravilhosa eu tive com a Polônia de Palavra mas eu não fui mesmo que a Dilma tenha ido para a luta armada quando estavam fechados os caminhos democráticos da busca do poder era justo e certo as pessoas optarem segundo as suas posições a busca do poder até pela luta armada e não foi a estrutura eu já coloquei ela começou lá em 64 governo Castelo então eu acho fazendo uma síntese disto do que eu esbocei já coloquei a minha posição em português essas coisas é óbvio que eu fiquei militando esse período todo vinculado nas posições do partidão nós criamos a MIT associação dos militares cassados que depois foi transformada em uma outra associação que eu não participei porque eu não quis entrar porque eu discordava da posição adinã associação democrática nacionalista dos militares porque pensavam alguns que o general certo aquela nacionalista de direito e outros iam ingressar iam ingressar os clubes militares ficaram fechados hoje eu recebi ontem eu recebi a revista do clube militar depois eu vou tentar dar para você o conteúdo que está lá está parado no espaço e no tempo na guerra fria entre a união soviética e os Estados Unidos a guerra fria está sendo levantada mas uma coisa que eu digo é uma guerra quente é a terceira guerra mundial localizada eles querem desinvolcar na Síria e no Irã é a meta deles onde a Rússia não participará diretamente será fornecedora de armamento e os Estados Unidos armamento do outro até quando nós vamos ter esse massacre que está tendo dentro da Síria e dentro e o Irã eles querem jogar Israel e a tortilla para esquentarem a guerra do Irã e do outro lado você vai ter o Hezbollah você vai ter o Irã etc que também vão penetrar no Brasil e se me faz lembrar a guerra civil espanhola quando a democrata França e a democrata Inglaterra cruzaram os braços e quem foi enfrentar Hitler lá foram as tropas soviéticas na época comandadas pelo Estado que foram enfrentar lá o Sr. Franco e o general mora lá por isso foram enfrentados porque a França e a Inglaterra tiveram uma posição já pressentindo a questão como dando força ao fascismo se instalar na Espanha com a torre do Portugal fascista que já tinha dado a sua virada Portugal faz a república dele em 10 1910 e em 1926 já está no bote do professor Salazar e a imaginação dos golpistas do Estado Novo instalado em 1937 no Brasil é tão pouco original que chamam também de Estado Novo que se instalou em 1937 no Brasil buscando um pouco menor que se instalou agora quando desemboca a Segunda Guerra Mundial eles criticam a União Soviética por ter feito um acordo em dúvida e separado Golotov e Ribentrop que representavam os representantes dos acordos internacionais de seus países a União Soviética tentava fazer um acordo de compromisso de guerra não apenas pela invasão da Polônia como queria o traidor da Ladier francês socialista francês e Chamberlain primeiro-ministro da Inglaterra que entregaram a Tchecoslováquia antes a Hitler já depois desses países não terem intervido na guerra de Lisboa maior entregaram a Hitler a Tchecoslováquia quando eles entregam em março para o fim do ano é que a paz é feito o acordo de munílio etc é que é feito então então nessa guerra fria e polarizada onde você se colocou com isso muita nitidez dentro das forças amadas ou você se posicionava do lado americano como foi o caso do ex-nacionalista de Orestado que faz uma palestra de conservador e de entrega aos materiais estratégicos aos Estados Unidos de frente a essa guerra ideológica que já se travava no mundo contra as posições do general Arca Barbosa no clube militar leia a conferência do senhor Jorio Estábola que era o homem do código de Minas de 34 mas era o homem que se colocava contra o monopólio estatal dentro do Brasil leia o livro de Gobeli do Couto Silva publicado em 1952 ele ele defendia ostensivamente geopolítica do Brasil de 1952 é o primeiro em que ele propõe a entrega dos nossos materiais estratégicos com vistas ao combate do comunismo que estava se instalando como você vai se colocar dentro de um quadro bipolarizado e sufrenciado na volta da guerra e tal dias e polarizadas também as posições dentro das forças armadas alguns não assumem a posição ficam como oficiais nacionalistas eu nem posso se eu fico candidato por preces a constituinte em 1986 eu não vou me enrolar num véu e dizer que sou virgem não eu assumi ali uma posição depois faz tempo eu fui candidato a constituinte assim as posições